Aí, esse aí é o DJ Biel Rocha, olha a dupla aí ó, DJ Bill, DJ Biel Rocha, 2020, não adianta Aí, a dupla se uniu pra nunca mais se separar, porque o que um toca, o outro toca também E todo mundo tem que aceitar porque a concorrência tá de como? Tá de dor de cabeça, tá com febre, tá como? Não tá dando pra parar porque tá aqui nem vai É o Biel Rocha Espeçaram as piranhas da casa da luz vermelha Agora o que vão fazer com esse monte de buceta DJ Bill teve uma ideia pra poder ajudar ela Biel Rocha teve uma ideia pra poder ajudar elas Hoje aqui dentro da base, elas vão se garantir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui É o Biel Rocha O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Uma vai descer, uma vai quicar, uma vai travar, outra vai subir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Uma vai descer, uma vai quicar, uma vai travar, outra vai subir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Esse aí é o DJ Biel Rocha Olha a dupla aí, DJ Bill, DJ Biel Rocha 2020, não adianta Aí, a dupla se uniu pra nunca mais se separar Porque o que um toca, o outro toca também E todo mundo tem que aceitar porque a concorrência tá de como? Tá de dor de cabeça, tá com febre, tá como? Não tá dando pra parar porque tá aqui nem vai É o Biel Rocha Despeçaram as piranha da casa da luz vermelha Agora o que vão fazer com esse monte de buceta DJ Bill teve uma ideia pra poder ajudar ela Biel Rocha teve uma ideia pra poder ajudar elas Hoje aqui dentro da base, elas vão se garantir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Uma vai descer, uma vai quicar, uma vai travar, outra vai subir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Uma vai descer, uma vai quicar, uma vai travar, outra vai subir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui Uma vai descer, uma vai quitar Uma vai travar, uma vai subir O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui O ponteiro não é lá, o ponteiro é aqui